Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês. Hoje estou extremamente feliz. Se a minha voz estiver eufórica, me perdoe, mas eu estou muito contente de poder conversar com a Maiana Neiva. Maiana, seja muito bem-vinda. Prazerzão, Helena, estar aqui com você. Eu super acompanho esse podcast e adoro. Acho super importante a gente falar do que você escolheu falar aqui e é um prazerzão estar aqui com vocês e seus ouvintes. Essa voz maravilhosa vocês já reconheceram da TV, dos filmes de séries? Sim, a Maiana é atriz e eu vou contar para vocês que muito da minha euforia é porque lá em 2003, faz muito tempo, a gente estudou juntas no Teatro Escola Selle Helena. Lembra? Acho que eu já contei para vocês em algum episódio que numa vida passada eu era atriz também. E eu lembro quando a Maiana entrou na sala, a primeira cena que eu vi você fazendo e eu fiquei impressionada. Na época eu não pensava nesses formatos assim, mas com a luz que você colocava, não só no personagem. Era mais do que a interpretação ou como você fazia a cena que eu falava, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Mas tinha uma luz que você colocava ali em cena e é engraçado porque a gente perdeu o contato por muitos anos, a gente se acompanha só de longe, né? Pela internet, ainda bem que tem. Mas eu olho para você e vejo essa mesma intenção de iluminar por onde você entra. E hoje você está fazendo ali a sua jornada da calma também e compartilhando com a gente o que é mais bonito. Acho que isso que eu fico muito feliz. Estou muito contente mesmo. Helena, minha linda, eu também fico muito feliz. Eu tenho muitas, assim, ótimas lembranças da gente. E para mim é um momento muito especial te reencontrar nesse tempo com essa cor no nosso encontro. E essa luz que a gente vai compartilhar, acho que ela sempre vai existir. Seja no teatro e seja falando dessa coisa tão importante que é a lucidez, né? Que você tão lindamente escolheu como jornada aí de compartilhamento e que eu estou muito, muito feliz de estar aqui mesmo. Agora me conta, Maiana, porque eu tenho a impressão que quando a gente começa a pensar em autoconhecimento e buscar um caminho, normalmente isso começa meio escondido. É uma coisa que a gente vai fazendo, assim, bem na miúda, sabe? Você não conta para ninguém, você vai falando, não, espera aí. Tem algumas coisas que a gente vai achando meio estranho no meio do caminho, até que tem um momento que você fala, não, isso é importante. E eu vou ter que começar a falar disso com as pessoas. Como é que foi esse momento de quando você começou a fazer uma busca e quando foi que você sentiu que já estava pronta para compartilhar isso com mais pessoas? Helena, é muito engraçado isso. Acho que desde criança, que eu lembro que no meu quarto eu tinha 10 anos e eu era fã dos Beatles. Eu tinha Beatles e uns budinhas, assim, tinha uns livros. Eu comecei a meditar, acho que com uns 10 anos, eu comprei uns livros, eu morava em João Pessoa, na Paraíba não tinha, né? Muita centro de meditação e eu lembro que eu comprava discos, audiolivros, discos, audiolivros de meditação. Eu ficava lá, assim, muito viajando. Eu estudei num colégio interno de freiras, né, onde eu aprendi a meditar lá dentro. Então, eu acho que a minha vida espiritual, eu entendo isso que você está dizendo, assim, de alguma maneira sempre foi a grande busca da minha vida. Eu sou atriz, amo criatividade e arte, mas, assim, no meu sentido secreto, como a gente diz no budismo, acho que a minha jornada espiritual sempre foi a maior busca da minha vida. E é como você diz ali, né, quando a porta se fecha, acendendo uma velhinha, em busca ali, mas de alguma maneira eu sabia que viver sem isso, que o que quer que eu fizesse e que fosse bom ou não naquilo, era importante e tal. Mas saber viver, saber equilibrar minhas emoções, entender como funcionava a minha mente, era uma coisa que sempre foi muito importante pra mim. Mas eu te confesso, eu fiz até um curso de formação de professores na tradição Kadampa, que era uma tradição budista que eu faço parte, mas eu sempre mantive isso, assim, meio que por trás da minha carreira de atriz, que é o que me move. Mas, quando veio essa pandemia, eu já falava disso, de uma maneira ou de outra, mas de uma maneira mais velada. E eu achei tão bonito, assim, que eu vi várias pessoas colocando pra fora outros lados e tal, e falando de outros temas, e eu senti que, quando veio a pandemia, que eu tava instrumentalizada de alguma maneira pra manter uma espécie de paz, assim, pra manter um contato com a clareza, com a lucidez, e eu senti que as pessoas estavam ficando muito desesperadas só de ficar com elas mesmas, que eu acho que é um mal do nosso tempo que já existia, mas que a pandemia só aumentou, né? E eu decidi começar, assim, a falar mais abertamente disso. E eu vou te dizer que me deu um aconchego, assim, uma festinha no coração, sabe? De poder falar da coisa que é mais importante pra você. Não sei, foi bom. Nossa, foi bom acompanhar aqui também, porque eu acho que isso, isso de não saber lidar com a gente mesmo, é o que a gente vai lidando em diversos momentos, né? Eu sinto cada vez que eu converso com alguém, cada vez que eu me dedico a treinar uma prática, eu fico mais em paz em ficar comigo mesma. Mas se a gente deixa a cabeça solta, às vezes você entra num lugar de desconforto muito rapidamente. E cada vez que a gente tem essa possibilidade de abrir o Instagram, de ver no YouTube, de conversar com, de ver pessoas lembrando pra gente de uma sabedoria que já é importante pra gente mesmo, eu acho isso muito bom. E você escolheu pessoas muito, muito legais também, que você acompanha. Vim, inclusive, live com a professora Lucelena Galvão, que já esteve aqui no Jornal da Calma, que eu amo também. Você estava comentando ali, né, que em João Pessoa não tinham escolas de meditação, não tinham tantos grupos quando você cresceu, e mesmo assim você despertou pra esse interesse. Eu acho que hoje a gente vive um momento bom, né, assim, que se você tiver vontade, são muitas opções, né, muitos caminhos que você pode encontrar pra buscar orientação mesmo, né? Com certeza, com certeza. E hoje tem uma abertura com a internet, com uma série de coisas, que inclusive não são religiosas, que são, né, pra descobrir a natureza da mente. Uma das coisas que eu acho muito curiosas é que a gente toma banho todos os dias, a gente limpa nossa casa todos os dias, mas a gente passa anos sem limpar nossa mente, né? A gente não limpa nossa mente. Então, e mais do que isso, a gente passa a vida organizando as situações externas, achando que organizar as situações externas vai resolver nossa vida, mas na verdade a nossa experiência de vida surge a partir da nossa mente, né? Mente, pra mim, quando eu falo de mente, mas no sentido de consciência, assim, o sentido que o budismo usa, que não é a massa cinzenta, não é o cérebro, é essa experiência 360 que surge junto, assim, pro budismo, mente é, assim, não só a minha experiência, o meu olhar pra vida, mas a rua que eu ando, a pessoa que eu encontro, a conversa que eu tenho. Essa coisa 360, a rua, né, então, que surge junto, a minha experiência de vida, né? Pro budismo, a nossa mente, toda nossa visão do mundo é filha das nossas escolhas de corpo e fala e mente, desde que eu era uma meba até eu ser um planeta. Então, o meu olhar pro mundo é todo pautado pelas minhas ações. Então, se eu quero mudar meu mundo, tem que começar mudando a minha mente, olhando pra dentro. Então, eu acho que, cara, não existe um tempo mais perfeito pra gente olhar pra isso, sabe? Como agora, assim, pra gente entender, caramba, o nosso mundo chegou num ponto muito doido. Isso, na verdade, é também a nossa mente, né? Chegou num ponto muito, né? Que a gente nunca volte pra esse normal que a gente tava chamando de normal e que a gente comece pela nossa mente, né? Pela nossa qualidade de presença na vida. Sinto que isso é... Parece que o universo inteiro parou pra gente fazer isso, sabe? Assim, pra gente recuperar o ritmo da natureza, sabe? O ciclo das estações, recuperar a consciência do planeta. Nós somos os neurônios do planeta, né? Assim, de alguma maneira a gente é ínfimo, é pequeno e a gente é super importante a gente perceber isso. Mas é super importante a gente estar alerta pra nossa missão, né? Que acho que além de uma crise de saúde, de uma crise política, o que a gente vive é uma crise humana mesmo. E se não for pelo humano, como a gente vai recuperar, né? Se não é retomando o humano, como que a gente recupera? Então, acho que meditação, lucidez, tem tudo a ver com recuperar isso que tão longamente perdido, né? Nossa, recuperar o humano, eu acho que tem a ver com o que você tava falando no começo, assim, o que mais a gente tem que fazer aqui? O que mais a gente pode fazer com a nossa consciência se não isso, né? E eu gostei porque você tava falando sobre budismo, que você se aprofundou muito no budismo e é importante, mas eu vejo que você tem um olhar aberto pra... Isso, eu gostaria de entender mais sobre isso, assim, sabe? Porque às vezes a gente escolhe ou uma religião, uma linha de estudo, de dedicação, de prática, e a gente para de ver que no final as outras coisas também tão falando disso. Achei legal que você falou que a escola de freiras que você estudou tinha meditação também, porque é isso, às vezes no catolicismo eu estudei em escola de freiras também. Não tinha esse nome, meditação, mas era uma prática de tentar uma conexão. Tinha uma coisa ali a ver. Eu acho que a gente não pode correr o risco de ser... Ah, de ser reducionista, assim, sabe? De, ah, eu li por cima, então agora é isso. Mas eu acho que a nossa profundidade não precisa excluir esse olhar mais aberto pra todas as outras coisas, né? Você vai buscando influências também, é só impressão minha, me conta. Ah, não, Helena, totalmente, assim, eu sou budista, mas por uma escolha de prática, acho que por uma coisa cultural, no sentido de ser uma prática que eu já tô adaptada, que faz sentido pra mim. Mas, assim, o próprio budismo diz que o budismo é uma canoa pra você atravessar. Quando você atravessa, você pode soltar, você não precisa mais do budismo, né? O budismo é como se fosse uma aparência à sua mente, né? E não é diferente do cristianismo, não é diferente de nenhuma prática, assim. E os seres iluminados não tão lá em cima, né? Eu sou Buda, você é Jesus, não sei o que. A mente iluminada é uma só, né? A gente aqui embaixo, que estamos presos a códigos culturais, né? É que acessa esse ponto da verdade unicista a partir da nossa cultura, do nosso conforto ali, de alguma maneira, do que nos apraz. Mas, pra mim, todas as religiões são iguais, igualmente preciosas. Todos os acessos a mente, a fonte divina, são igualmente preciosos. E, no fundo, todos eles são quem a gente é, em última instância. Então, uma vez que a gente tem essa conexão, a gente não precisa mais de nenhum ismo, né? Então, e você também pode praticar a meditação sem ser de nenhuma religião. Em essência, a meditação é isso da natureza da mente e como a gente cria realidade. Então, você não precisa ter nenhuma religião. A sensação que eu tenho, por exemplo, pra mim, da religião, da prática budista como um todo, que eu acho que o budismo tem muito isso de filosofia, de prática, tem um monte de coisa misturada, é que tem uma monja que é muito querida, minha amiga, que é o Sanjana, ela fala, o budismo é meio que o crossfit da meditação. Adorei. Tá querendo, assim, né? Porque, assim, é sério, a gente tem vários tipos de meditação. Você tem meditação pra acalmar, meditação pra aumentar o mindfulness, né? Você tem qualidade de presença, você tem um monte de coisa. E aí, a meditação budista fala assim, olha, querido, trabalha na sua mente, porque é você que tá fazendo associações erradas, é você que tá chamando sofrimento de felicidade, é você que tá com apego, é você que tá... Então, assim, o budismo não passa a mão na sua cabeça. De alguma maneira, assim, ele começa... Claro, tem a meditação na clareza da mente, natureza da mente, super legal. Aí, depois... Depois vem uma pauleira. Então, assim, é muito... Assim, eu gosto muito por isso, mas, assim, eu sou muito fã de muitas... Por exemplo, o Padre Júlio Lancelotti, que é um cara que eu admiro muito. Tem muita gente de outras religiões, o Rabino Michel, que eu adoro. Eu bebo de muitas fontes e acho que a gente... Não acho que nenhum... Não me sinto uma pessoa, assim, sabe? Num recorte limitado. Eu acho que a gente... O recorte tá só no nosso olhar. Lá de cima, a luz, não tem esse recorte. Eles não tão lá, sabe? Com essa separação, né? Nossa mente aqui que tá. Nossa, e é só a gente... Acho que todo o trabalho é isso, é reconhecer que também a gente não tá separado de todos eles, né? Eu... Quando eu vejo isso, ensinamentos que Buda deixou, que Jesus deixou, todos eles estão falando assim, ó, nós somos iguais a vocês. Mesmo isso, as pessoas que a gente fala mais iluminadas... Foi uma sensação que eu tive conversando com a Monja Coen, por exemplo, que eu falei, nossa, mas ela vai achar que eu sou muito culpada, muito errada, porque eu não medito todo dia e não sei o que. Aí você fala, cara, não tem na cabeça dela isso. Isso tá na minha cabeça, né? Eu que fico pensando essas coisas. No final, acho que é só um exercício de reconhecimento mesmo de uma natureza que já é nossa, que é uma natureza divina, mas que a gente se esquece mesmo, né? Fica... A gente se distrai. Eu acho que essa é a palavra, assim. O mundo tem muitas distrações, né? Quando a gente fica olhando só pra elas, a gente pode... E eu tenho também reparado uma... Enfim, uma escolha que você fez de ficar mais perto da natureza, por exemplo. Mais perto dos animais, mais perto do verde. E às vezes eu sinto que... O que que tem de diferente, né? Eu nem sou uma pessoa tanto da natureza, mas eu penso, o que que tem de diferente no campo? Eu falo, tem um pouco menos de distração, talvez. Tem um ambiente que você pode... Que convida, talvez, a sossegar mais a mente. Foi por isso que você escolheu ficar mais perto? Como foi? Totalmente, assim. Eu fiquei já há um tempo... Eu faço... Tenho feito retiro sempre no campo, né? Mas, assim, eu morei fora do Brasil cinco anos e fazia muito lá. Quando eu voltei, eu sempre fui uma pessoa urbana no Brasil, assim, no sentido de morar em grandes cidades. E eu senti um impacto, assim, acho que meu espírito nasceu pra morar nas montanhas da natureza, porque é isso, exatamente o que você falou. A gente tem muito estímulo visual na cidade, muito barulho, muita gente, e que... sempre chama a nossa atenção, né? No campo, pra mim, é mais fácil retomar essa mente de unidade. Tem um ditado budista que fala, mestre, como eu deveria tratar os outros? Ele fala, filho, não existem outros. No sentido de que somos um mesmo, assim, numa dimensão muito, muito profunda, somos uma consciência sagrada só. E no campo, na natureza, pra mim, é mais fácil identificar, porque eu fico numa mente mais ampla, mais expandida. Às vezes, na cidade, eu me sinto muito presa às minhas narrativas, a narrativa que eu criei pra mim, a ideia do que eu sou, as pessoas, sabe, na rua e os carros. Eu acho que eu fico uma mente um pouco mais densa. E o campo, eu consigo me desenvolver qualidades metais maiores, assim, me sinto mais aberta, assim. Mas sabe o que você falou da gente criar narrativas pra gente mesmo? Se teve uma coisa que ficou do teatro pra mim e, enfim, não segui a carreira, não me dediquei mais a isso, eu gosto muito de ir ao teatro, mas não é mais uma coisa que interpretação não faz mais parte da minha vida. Mas eu percebo muito isso, assim, a possibilidade de você interpretar um papel e sair de um papel e interpretar outro papel completamente diferente, depois sair daquele papel. Eu acho que tem uma, tem uma dica que fica ali de que, ó, na verdade é só uma historinha, viu, gente? Não compra tudo. É totalmente verdade. Ser atriz é um exercício de vacuidade mesmo, que é uma das práticas das mentes que a gente estuda na meditação, né? E é isso, assim, não existe uma identidade fixa. A gente sofre porque a gente acha que a vida é fixa, ou que ela existe do seu próprio lado, né? E é isso, assim, se alguém te dá um roteiro, alguém me dá um roteiro, eu leio aquilo, me dê que eu vivo. Eu vou lá e vivo aquilo, eu sou aquilo, 12 horas por dia, depois eu volto pra casa e sou outra coisa. E, né, eu sou filha pra minha mãe, sou namorada do meu namorado, sou irmã da minha irmã, sou uma pessoa que passa na rua pra uma pessoa que passa na rua. E junto com isso a pessoa famosa, eu fico pensando que ainda é mais complicado, porque ainda tem uma ideia de uma Maiana Neiva na cabeça das pessoas, que também a pessoa não te conhece, mas ela tem uma, tem essa projeção ainda, né? Sim, ainda tem uma falsa glamorização de uma ideia, de uma profissão que é muito mais suor do que glamour. Mas ali isso é uma coisa, é uma ideia X, né? Também tem isso, mas eu acho que essas identidades, a gente tem que brincar com elas, tipo um palhaço, assim, com aquelas bolinhas no ar, assim, sabe? Uma hora sou isso, uma hora sou aquilo. Eu sinto que eu fico mais em paz quando eu entendo a vida como essa grande dança, assim, nessa dança orgânica, onde a gente assume formas, a gente assume, sabe, aparências, eu tô nesse lugar, eu estou isso agora, agora estou isso, agora estou isso. Sem me apegar a que aquilo seja fixo, sem achar que a minha felicidade, que eu só vou ser feliz quando isso acontecer. Eu acho que uma das coisas que eu acho lindo na prática da meditação é que trabalha muito o reencantamento da vida, né? E o excesso de nossas narrativas meio que vai esfriando ou apertando as coisas, pessoas, situações num conceito, né? Sei lá, por exemplo, eu conheço alguém, eu tô aqui numa festa e eu olho pro menino, nossa, que menino bonito, não sei o que, e começa a conversar com ele. Aí, né, de repente aí surge um afeto, aí anos depois eu me caso com ele, e agora essa pessoa tem a obrigação de me fazer feliz, agora você é meu marido, viu? A gente banaliza, sabe assim, a gente parece que vai colocando a vida em caixas apertadas e a gente perde esse maravilhamento que surge, nossa, aquele menino que eu vi, que eu achei tão bonito, sabe, aquele, nossa, que legal, de repente ele escolhe todos os dias me encontrar na mesma casa, caramba, que coisa incrível, assim, a gente perde essa, a gente vai meio que se fechando em bolhas de realidade, identidade, e a gente perde esse reencantamento de dizer tudo tem escolha, né, as pessoas têm escolha de estar aqui, eu tenho escolha sobre a minha vida, eu não sou fixa, eu não sou uma coisa só, então eu acho que isso dá um campo pra juntar a mente com o divino, assim, sabe, pra juntar a mente com a fonte, pra gente crescer sempre sem identidade, sem rótulos, sem nomes, acho isso muito potente, eu acho que o que suja, que vai apertando a nossa experiência de vida e vai deixando a gente meio mal-humorado, essa banalidade, a gente vai banalizando a vida, como se a vida não fosse mágica de dentro pra fora, sabe? Uma vez eu pensei nisso, eu falei, nossa, era uma sensação de arrebatamento, sabe quando você parece que você é arrebatado pela vida, assim, quando meu sobrinho nasceu, ele nasceu prematuro, ele teve que ficar um tempo no hospital até poder ir pra casa, então foi um período ali bem complicado, eu lembro a primeira vez que ele veio pra casa, que eu peguei ele no colo, e ele era bem pequenininho, assim, eu segurava e falava, meu Deus, quanta vida tem aqui dentro, dentro de um corpinho tão pequenininho, olha essa mãozinha, olha esse pezinho aqui tão pequenininho, você fala assim, ó, como é que eu posso cuidar, como é que eu posso amar, tudo que ele merece de amor, e ele merece porque ele merece, e eu lembro de fazer um pedido, assim, ó, que eu não me esqueça que ele é essa vida, e é complicado, porque assim, ó, hoje ele tem cinco anos, nem faz tanto tempo, assim, mas às vezes eu olho e eu me distraio, e aí eu falo, ah, é Luíde, para de fazer isso, você briga com a pessoa, assim, ó, você perde o contato, e às vezes eu falo, não, peraí, aquele não era bonitinho porque era pequenininho, não era fofinho e amável porque era, porque pesava menos de três quilos, não era isso, é porque ele é, e às vezes eu, depois outro dia eu estava andando na rua pensando, passou um senhor mais velho, assim, falei, cara, ele já foi um bebê, ele já foi um bebê no colo de alguém que inspirava todo o cuidado, porque quando a gente cresce a gente começa a não se cuidar dessa forma, né, porque que a gente olha para a gente mesmo, às vezes, né, com olhos tão, tão um pouco gentis, exato, e como é que a gente olha para os outros, eu acho que fica um treino de, acho que tem a ver com treino de cuidado, mas eu acho que é um treino de olhar mesmo, assim, esse olhar de maravilhamento, assim, a pessoa que você conheceu na festa e que você casou depois, ela escolheu morar com você, ela escolheu acordar e dormir todos os dias com você, e isso é incrível, só que parece que não é, e eu acho que talvez esse, isso tenha acontecido um pouco agora na quarentena e durante a pandemia, como as coisas ficaram mais graves, né, tudo fica numa situação mais urgente, eu acho que teve um momento de reavaliação também, né, das pessoas lembrarem, ó, como é importante encontrar seus amigos, como você gosta de encontrar seus amigos, não é uma obrigação encontrar com eles, né, teve um, teve essa reavaliação, eu acho, né. Com certeza, Helena, e eu acho que até tem essa, pra mim teve muito essa coisa de, a gente teve anos aí difíceis, né, na política, na arte, no Brasil, e às vezes é muito fácil você ir pra polarização, é muito fácil você polarizar sua mente, você endurecer a vida, então, pra mim, quando entrou a quarentena, eu te confesso que uma parte de mim já tava de alguma maneira muito tocada por essa realidade externa, porque não é fácil ver tanta gente morrendo, né, tanta gente sofrendo, a gente tá inserido num país de muita desigualdade, então, do político ao sanitário ao social, você tem uma crise, e não é, e meditar não é ser invisível pra isso, mas é escolher e cultivar a paz, assim, diante desse, disso tudo que se move, sabe, é escolher ter uma qualidade de presença com você mesmo, pra você ser um apoio pro outro, assim, eu acho que o mundo, de alguma maneira, não precisa mais de gente de sucesso, o mundo já tem muita gente de sucesso, precisa de gente que vem com escuta, que vem olhar o outro, que vem pra curar qualquer pretexto que você tenha, qualquer trabalho que você tenha, o seu atriz, você é pedreiro, você é médico, você é professor, você é porteiro, eu tô aqui pra curar esse mundo, assim, a gente entender nossa dimensão maior, porque, e que comece por curar as nossas relações, sabe, tem um estudo, quando começou a quarentena, eu vou voltar pra isso que eu vou falar, quando começou a quarentena, eu tava viajando muito, eu tava trabalhando sem parar, três anos, assim, de um sete pro outro, às vezes eu tava, eu fiz um filme uma série ao mesmo tempo em que eu trabalhava, segunda a sexta na série, sábado e domingo, tava em São Paulo, e dois dias no Rio, fazer o long do Daniel Filho, e eu tava muito cansada, eu terminei uma nova, terminei no último, primeiro dia da quarentena, foi o meu último dia de trabalho, então eu descansei, assim, nossa, eu fazia tanto tempo que eu não parava num lugar, na minha casa, e eu comecei a fazer, assim, ouvir meu disco, ter um toca-disco, ouvir os meus discos de João Gilberto, comecei a meditar, comecei a cozinhar de novo, e só essa qualidade de presença já era uma espécie de meditação, porque meditação é tudo na vida, meditação não é só quando você senta pra meditar, né, é tudo, é estar presente inteiramente, não querer estar no passado nem no futuro, porque o presente te protege, quando a gente tá inteiramente no presente, a gente tá ali diante do que, daquela cena que o universo tá propondo pra você, então você tá presente, você tá olhando pra verdade da cena, você não tá ansioso pro passado, ansiosa pro futuro ou melancólico do passado, e eu comecei a entender que, aí eu lembrei desse estudo de Harvard, que era um estudo sobre a felicidade, acho que é um estudo mais completo que existiu sobre a felicidade, o quarto diretor dessa pesquisa que começou no começo, em 1910, por aí, 13, estudou durante 80 anos, 724 homens, mulheres, e pessoas ali daquela região, e depois de acompanhar essas pessoas durante a vida inteira, eles constataram, através dessa pesquisa, que as pessoas mais felizes eram as pessoas que tinham as melhores relações, não eram as casadas há mais tempo, não eram as solteiras, não eram, mas a qualidade das relações definia a qualidade da nossa experiência de alegria, de felicidade, e eu senti muito isso, assim, porque eu comecei a recuperar uma outra relação comigo mesma, e aí surgiu uma outra relação pro mundo, assim, pros meus amigos, o que era essencial, assim, eu percebi que tinha um monte de coisa que não era essencial na minha vida, e comecei a pautar minha rotina por, sabe, agora, eu, antes, eu acordava pautada por uma agenda de gravação, fazia todo o meu dia pautado por uma agenda externa, tudo bem que tinha as coisas, mas, não, agora eu quero acordar, eu quero meditar tantos minutos, eu quero fazer exercício, eu quero comer bem, eu quero aprender a cozinhar coisas novas, eu quero, assim, então, eu aprendi música, quero estudar estudar coisas que me afinam a alma, assim, sabe, fazer retiro online, trabalhar nos meus projetos, sei lá, e pra mim foi um tempo de descanso até, né, enfim, coisas acontecendo, questões, mas internamente eu senti que era um recurso muito importante instrumentalizar a paz, sabe, e acho que a gente precisa falar mais disso no mundo, assim, por isso que eu fico tão feliz de estar aqui também, sabe, acho super importante a gente jogar essa energia no mundo, eu fico, assisto muito o André Trigueiro, né, também, o papo das novas, gente, eu acho maravilhoso uma pessoa que mistura o Espiritismo com a opinião de ecologia, gente, essa pessoa, Lúcia Helena, André Trigueiro, assim, você, tem uma galera que eu falo, gente, é isso, essa é a nova terra. Estamos vivendo nela, vamos construí-la. Construir a nova terra, é assim, sabe, o importante é o nosso maior, vamos deixar o que é menor pra trás, chega. Acho que aquilo que eu, que lá atrás eu vi em você e falei, nossa, é uma luz forte, é uma luz que entra, hoje eu penso e eu tenho cuidado sempre, porque eu acho que é a palavra mais banalizada que a gente tem, mas eu olho e falo, cara, tem amor, tem que colocar amor no que você faz, tem que colocar amor no retiro online que você vai fazer, na peça, na série, não importa, assim, mas onde a gente estiver, a gente pode colocar isso, porque tem na gente, a gente pode escolher, entregar isso, mesmo quando tudo estiver difícil, e às vezes as pessoas falam, ah, mas é, não é alienado, não é complicado, você fala, não, cara, porque se não for assim, a gente não vai, a gente não passa por isso, a gente não resolve os problemas gigantes que a gente tem, que a gente tem, eu acho que a gente vai ficando cada vez mais com os olhos abertos, não é fechar os olhos pras coisas que estão acontecendo, é cada vez mais ficar de olhos abertos, mas muito focado nisso, assim, ó, o que que eu entrego? Eu entrego amor e eu queria te contar isso, que seu amor chega, Maiana, chega e chega em doses abundantes, obrigada. Obrigada, Heleninha, é um prazer, eu fico tão feliz de ouvir isso de você, obrigada pelas suas palavras, porque acho que a gente só vê fora o que a gente tem dentro, e você tem muito isso também. E é isso, o amor, eu lembrei agora do set do Rotas do Ódio, que é uma série que eu tenho, que tá no ar agora, e quando eu lembro desse set, que era um set super, crimes de ódio, uma série super densa, eu só lembro do amor do set que a gente tinha, do amor, sabe, assim, de chegar às cinco e meia da manhã da gente rir, da maquiagem, da gente estar na diretora, sabe, então assim, a gente veio cultivar isso, não importa a nossa profissão, nosso papel no mundo não tem nenhuma importância, nosso grande papel é esse, sabe, e é isso, a gente se vê faz tanto tempo, a gente se reencontra aqui agora online, mas esse amor é o que tá vivo entre a gente, né, esse é o apoio real, o resto tudo vai passar, esse é o real da vida. Obrigada, queria te agradecer mais uma vez, muito, muito gostoso te ver, te ver, te ouvir e entrar em contato, assim, com uma sensação de proximidade tão grande, é um prazer enorme ter você aqui no Jornada da Calma, obrigada. Prazer é todo meu, Helena, parabéns por essa iniciativa, você é muito especial, e siga com essa jornada linda, de espalhar essa calma e essa lucidez por aí, porque o mundo precisa. Seguimos juntos, obrigada, Baiana, obrigada a você que nos acompanhou aqui nessa conversa hoje, obrigada por escolher numa segunda-feira ou qualquer dia da semana, qualquer horário que você tenha decidido dar o play nessa sensação, nessa conversa, obrigada, é muito bom ter você aqui, a gente se vê na próxima segunda, combinado? Um beijo, tchau, tchau!